A Bíblia, sete minutos por dia, dia 68, Levítico, capítulo 1, o Holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou, Diga o seguinte aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o Holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do Holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então, o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então, os descendentes do sacerdote, Arão, acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, derramarão o sangue nos lados do altar. Então, o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote dará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Capítulo 2 A oferta de cereal Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela, derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso, e o queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que resta da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha. Bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame óleo sobre elas. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha, com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente-a ao sacerdote que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostado no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Capítulo 3 A oferta de comunhão Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Inscreva-se no canal para escutar o dia 69.